Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Eu estou ótima, graças a Deus. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo que eu amo muito fazer, porém não tenho condições de estar fazendo sempre, né? Que é um vídeo de comprinhas para o lar. Então, meus amores, tem uma novidade para contar para vocês, a qual eu estou muito feliz e muito grata a Deus por isso, né, gente? E conseguimos encontrar uma outra casa, né, para poder a gente fazer nossa mudança. Como vocês sabem, eu já tinha chegado a comentar com vocês aqui, porém já tinha um mês que a gente estava procurando casa, mas está muito difícil, gente. É muito difícil encontrar casa para alugar aqui na cidade, uma casa, né, boa, né, que se adeque à nossa família, que tem bastante espaço para as crianças. E é muito difícil encontrar, gente, uma localização boa também, sabe? E a gente estava tendo muita dificuldade, visitamos várias casas, porém a gente não gostou, né? E por fim, né, encontramos essa casa ontem, né, e graças a Deus deu certo, entendeu? Já está tudo certo, já estamos com a chave da casa, graças a Deus. E agora, né, gente, a começar o diário da mudança, aí desmonta ali, desmonta aqui, tira coisa dali, tira coisa daqui. Enfim, né, seis meses depois, estou aqui novamente para fazer mais uma mudança, mas graças a Deus por tudo, né? É tudo conforme a vontade do Senhor. Eu creio que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e eu creio que Deus tem coisas boas para nossas vidas futuramente, né? E é isso, meus amores, estou muito feliz, né? A casa é uma casa bem grande, bem espaçosa, eu vou fazer o tour dela para vocês quando for lá fazer a limpeza, tá? Vou gravar tudinho para vocês, é uma casa bem grande, gente, porém, assim, um pouco antiga, sabe? Ela tem uns cômodos, assim, que é bem antiguinho, piso, alguns compartimentos, assim, sabe? Que é bem antigo, mas com aquele toquezinho, né, que a gente mulher sabe dar, né? Muda uma coisinha ali, muda uma coisinha aqui, coloca uma decoraçãozinha ali, outra aqui, e acaba deixando tudo do nosso jeitinho, né? E assim eu pretendo fazer. Tenho certeza que nessa casa nova vai ter muitos conteúdos para vocês, vai ter conteúdos variados, conteúdos diferentes, porque tem muita coisa para fazer lá. Meu Deus do céu, quando eu fizer o tour para vocês, eu vou explicar, né, para vocês, né, o motivo de eu estar falando aqui que tem muita coisa para fazer. Enfim, meus amores, é uma casa que eu estou certeza que vamos ser muito felizes, né, as crianças também por ter muito espaço, por ter quintal com terra para elas brincarem, que elas gostam muito disso. E é isso, meus amores, estou muito feliz, muito grata a Deus por isso. E, gente, vou mostrar para vocês agora minhas comprinhas, né, para casa nova. Eu já venho fazendo essas comprinhas, porque como eu já sabia que a gente ia fazer mudança, né, aí eu falei, poxa, eu vou comprar umas coisas, né, para a gente usar lá na casa nova. Já estou precisando de usar aqui? Estou precisando. Mas como a gente vai ter já que fazer mudança e tudo, então eu vou deixar tudo na caixa mesmo, do jeito que está, vou só mostrar para vocês. E eu vou deixar tudo na caixa mesmo, né, para poder facilitar a nossa mudança. E é isso, meus amores, sem mais conversa, já vou pedindo aqui que vocês deixem seu like. E se não for inscrito no canal, já se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada aqui, tá bom? E chega de conversa, bora para o vídeo, porque eu estou muito ansiosa para mostrar tudinho para vocês. Então, meus amores, vou começar aqui por essa chaleira linda, maravilhosa, que vocês já viram aí no vídeo anterior, porque eu não resisti e já comecei a usar ela, gente. Confesso que já tinha um tempinho que eu tinha vontade de ter essa chaleira, né, e agora eu consegui comprar ela. Meus amores, essa chaleira está sendo uma mão na roda, está sendo um amor à primeira vista. Gente, ela é maravilhosa, esquenta muito rápido, é da Mondial. E essa base dela aqui é de plástico, tá vendo? Aí ela tem, né, aqui o suporte aqui que fica guardado, o fio dela, né? Não é um fio muito extenso, gente, muito grande, porém dá direitinho na altura da tomada com a pia, né, que sempre tem tomada em cima da pia, né, então dá para usar perfeitamente. E eu amei, gente, amei, porque ela esquenta muito rápido e está me ajudando muito. Principalmente eu que vivo me atrasando, né, no horário do almoço, sempre estou atrasada para fazer o almoço, então está me ajudando super, super mesmo. Eu coloco água para ferver aqui, já coloco no arroz. O arroz vem 10 minutos, já está fervendo, já está pronto. E aí, né, para fazer feijão também, tudo, gente, eu estou usando ela. Está sendo maravilhoso, estou amando de verdade. E, gente, a pedido de uma inscrita aqui, né, no comentário no vídeo anterior, ela viu a chaleira e ela me pediu para deixar o link na descrição. Eu vou deixar o link de todas as minhas comprinhas na descrição para vocês, tá bom? Olha, gente, ela é de 2 litros, ó, maravilhosa, muito grande, excelente. Aí vamos para a segunda comprinha, que também foi da Magalu. Tudo que foi da Magalu eu já vou mostrar primeiro para vocês, tá? Deixa aqui e daqui e aqui. Então, gente, essa segunda comprinha também é da Magalu. Gente, como já tem dias que chegou, eu abri para poder fazer avaliação, né, porque tem um prazo também para a gente trocar, se tiver alguma coisa quebrada e tal. Então, já abri tudo, já vi tudo, porque eu sou muito ansiosa. Mas eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Gente, quem é aí dentro do comecinho do canal, que assistiu meus vlogs pelas lojas aqui de Itaberaba, né, lojas que vendem coisas para o ar, utensílios, né, decoração, tem um vídeo meu aí, gente, que eu mostro, né, essa conquista aqui. E eu falo que um dia vocês iam me ver gravando um vídeo, mostrando, falando, ai, consegui comprar meu porta-condimento dos sonhos. Esses dias eu estava assistindo esse vídeo para relembrar. E sim, gente, eu comprei o meu porta-condimento dos sonhos. Sonhos, sonhos, meu Deus, eu comprei, gente, meu porta-condimento dos sonhos. Ai, meu Deus do céu. Gente, estou muito feliz, né, por cada conquista, né, graças a Deus. Tem uma parceria muito forte aqui em casa, eu e meu esposo, né, e graças a Deus está dando certo. É claro que nós não somos o casal perfeito, todo mundo tem seus altos e baixos, mas a gente é muito parceiro, muitas coisas, sabe? E, nossa, ele viu esse porta-condimento, né, numa loja aqui no Dia das Mães, e ele queria comprar para mim, porém ele comprou outra coisa. E aí ele chegou em casa falando, poxa, amor, eu vi um porta-tempero massa aqui, não sei o quê. Ai, eu falei, como ele é um que fica assim girando, assim, tem vários potinhos. Eu falei, é meu sonho desse porta-tempero, e um dia eu vou comprar esse porta-tempero ainda. E daí ele falou quanto que é, aí eu falei, eu vou ver aqui no site quanto é que tá. Aí ele, veja aí, para a gente comprar. E eu entrei na vez toda hora, no site do Magazine Luiza, aí já fiz as compras, né? Ele não pode te dar ousadia, aí te dá um pouquinho de ousadia, pronto. Eu falei, calma, amor. E aí, né, gente, como eu já tinha feito umas comprinhas anteriores, né, aí eu fui e aproveitei que ele me deu essa oportunidade, né, me deu essa brechinha, né? Enfim, mas é, depois a gente resolve, a gente conversa aí e resolve tudo, né? A gente racha, entendeu? E é isso, gente, eu tenho uma parceria muito grande aqui, graças a Deus. Então, gente, eu entrei, né, no site do Magalu e escolhi esse aqui preto. Ai, meu Deus, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, meu amor. Então, gente, eu vou colocar bem de pertinho para vocês verem, ó. Ele é preto, tá? Aqui tem a base dele giratória, né? Aí, aqui, ó. Gente, eu não sei se vocês vão estar vendo direitinho, porque eu estou gravando com a câmera principal, né? Eu não estou gravando com a câmera frontal, estou gravando com a câmera principal, porque a qualidade do vídeo fica melhor. Aí, gente, eu acredito que vai dar para vocês verem perfeitamente. É a primeira, o começo do vídeo cortou um pouco a minha cabeça, né? Mas eu acredito que vai estar mostrando direitinho aqui os itens para vocês. Aí, aqui, tá vendo ele é giratório. Gente, essa base dele aqui, ó, eu gostei muito, porque ela é uma base de plástico, sabe? E, tipo, não... 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 não o quê? Como é que chama? Não enferruja, sabe? Então, eu gostei muito. As tampinhas são de plástico, então eu gostei muito que não vai enferrujar, né? Porque eu já tive uma experiência já com o de minha mãe, né? Eu fiz a compra da minha mãe e o dela é de inóquias aqui, né? E ele tá com as pintinhas, umas marquinhas assim de ferruje. Então, quando foi agora, eu já não comprei o meu igual. Eu comprei o meu assim, diferente. Na verdade, eu nem sabia que ia vir assim, né, gente? Eu vi quando comprei. Eu fiquei muito feliz por ter vindo assim, né? É um plástico bem forte, tá vendo? E ele não vai enferrujar por ser de plástico, né? Então, não vai enferrujar. E os potinhos são de vidro. Ó, os potinhos são de vidro. São 16 potinhos, né? E é nesse formato quadradinho. Gente, e eu amei. Super amei mesmo. Tô muito feliz com essa conquista. Amei de verdade. Meu Deus do céu. Já tô ansiosa pra encher aqui de temperinho. Vou na casa de produtos naturais pra poder comprar muito tempero. Pra deixar aqui bem coloridinho, bem lindo. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês mais uma conquista para a casinha. Gente, a minha concha, né, eu dei um vacilinho com ela e ela acabou quebrando. A minha concha era toda de silicone. Eu coloquei um pote no microondas pra poder esquentar, né? E acabou que a concha tava junto. Nessa que tava esquentando, a concha derreteu. Ai, meu Deus do céu. Aí ela ficou torta. Eu fui tentar desamassar e quebrou. Então, ficamos sem concha. Aí, o que foi que eu fiz? Já aproveitei a oportunidade aqui, né? E comprei também a concha. Porém, eu não comprei só a concha. Eu comprei um kit, gente, que veio logo tudo. Que eu tava louca por esse aqui, porque é diferente, tá? Eu já tenho um kit de utensílios de silicone, porém esse daqui é diferente. Esse aqui é lindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Meus amores, esse aqui é de blogueira. Então, gente, esse daqui, ó. Ele é com escabinhos de madeira, tá? Com esse pote lindo aqui, maravilhoso. Que eu amei, gente. Vai ficar perfeito em cima da pia ou do armário. Não sei onde é que eu vou colocar ainda. Mas, gente, amei de verdade. E aqui está a concha. Que, por sinal, meu esposo está reclamando. Toda vez que ele vai pegar o feijão, ele não acha a concha. Porque ele falou que eu comprei a concha e a concha está guardada. Aí eu falei, calma que a gente vai usar. Ainda não gravei o vídeo pro canal. E eu preciso gravar primeiro o vídeo. Ele, toda vez que eu vou pegar um feijão, não acha essa concha. Que é a dessa concha que você comprou e não sei o quê. Aí eu falei, calma. Porque assim que eu gravar o vídeo, eu coloco pra usar. E é isso, gente. Olha só que concha linda, maravilhosa. Aí, gente, tem também o fuê. Que eu não tinha o fuê. Eu estava louca por um fuê. Pra fazer as receitinhas. E tem também, gente. Esse pegador aqui, ó. Que eu achei muito chique. Ó. Pra pegar, né. As coisinhas. Achei muito chique. Eu não tinha também. Agora já tenho. E é isso. Os outros são, como vocês já sabem, né. Tem espátula. Tem esse daqui. Que é esse que pega macarrão. Esse. Esse aqui também eu já tenho um. Mas nunca é demais. Já vai ter o segundo aqui, né. Que cabe de badeira. E é isso, gente. Eu amei demais. Ele está aqui dentro de um saquinho. Ela vem assim dentro de um saquinho. Amei, amei. Achei muito lindo. E, né. Da Magazine Livre foram esses aqui. Que eu comprei pela Magazine Luiza. Aqui foi pelo Mercado Livre, gente. Perdão. A chaleira eu comprei pelo Mercado Livre. Agora vamos para mais um. Isso aqui. Isso aqui eu comprei pela Shopee, meus amores. Esse daqui foi da Shopee, né. Vou mostrar aqui para vocês também. Que eu estava super precisando. Porque a minha já tem bastante tempo. Já tem o quê? Já tem uns cinco anos já. E ela quebrou, né. Está quebrada a tampa. Então aproveitei. Fiz essa nova aquisição aqui, né. Para o nosso banheiro. Que é essa lixeira com, né. A escova sanitária também. Que eu já estava precisando. Porque a minha... Está soltando a escovinha. Quando a gente está se lavando no vaso sanitário. Ela solta. E eu tenho que colocar uma sacola no braço. E lá tirar ela. Encaixar novamente. Então, lava um ó. Então, eu comprei pela Shopee, gente. Essa aqui, ó. Junto com a lixeira. Olha que linda. Muito linda, 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 linda. Aí aqui, ó. A gente monta ela, né. Monta assim. Olha. Olha que linda. Eu amei, gente. Amei. Achei muito linda. Lindo, linda. E a lixeira, gente. Olha só. A tampa. Deixa eu tampar ela que eu vou mostrar para vocês. Gente, essa lixeira, ela abre assim com clique, ó. Achei muito legal. Muito massa mesmo. Peguei nesse formatinho quadradinho. Eu achei bem diferente. Eu já gosto de lixeira assim quadrada. Então, assim. Ó. Tá vendo? Bem fundinho. Achei linda. E deixa eu ver o que foi mais, meus amores. Hum. Gente. Ó, meu Deus. Deixa eu por último. Esse aqui também, gente. Eu comprei pela Shopee, né. Que eu acabei me atrapalhando, né, gente. Não vi a descrição. E eu pensei que vinha dois. Isso aqui é um porta-frios, né. E na foto aparecia dois, assim, um em cima do outro. Aí tinha um com queijo e outro com presunto. Então, eu pensei que viesse os dois. Porém, só veio um. Fui enganada, fui traída. Mas, na verdade, não foi, gente. Eu que não prestei atenção na descrição, né. Então, veio somente um. Eu fiquei muito chateada porque eu paguei 30 reais somente nesse pote aqui. Eu pensei que eu tava pagando 30 reais em dois. Mas, foi somente um. Então, eu fiquei muito chateada. Aí, o que é que eu vou fazer, né. Eu vou repetir a compra, né. Vou comprar mais um pra poder colocar separado, né. Porque fica melhor. O queijo tem um e o presunto tem outro. Pra não colocar junto. Mas, por enquanto, né. Eu vou... Vou ver se eu busco... Vou ver se eu dou uma saída aqui pela cidade. Encontro aqui na cidade. Aí, já compro por aqui mesmo. Se eu não encontrar com preço, assim, acessível, né. Porque eu não paguei frete. Como eu comprei outras coisas e não paguei frete. Então, saiu o preço de R$29,90, né. Então, eu vou ver se eu achar aqui na cidade mais em conta. Aí, eu compro outro. Se eu não achar, eu vou pedir novamente na Shopee. Mas, aqui é um porta-frios, tá. Achei maravilhoso. E, gente. Esse aqui. Que era também um sonho que eu tinha de doma de casa, né. E eu queria muito também ter. E, graças a Deus, eu tenho agora. Vou mostrar aqui pra vocês. Tchan, 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 tchan. Será o que é? Será o que é? O que é? O que é? O que é? Bora mostrar aqui. Bora lá. Gente, veio muito bem embalado. Tá? Muito bem embaladinho. Eu já mexi, já olhei. Veio muito bem embaladinho. Em plástico bolha. Olha. Que lindo. Os meus potes herméticos. Ai, meu Deus. Como eu queria esses potinhos. Vocês não tem noção do quanto eu namorei esses potinhos nos sites da vida aí, gente. Meu Deus do céu. Eu queria muito, muito. Olha só. Que coisa linda, gente. Olha. Veda super bem. Olha só. Eles, gente. São dessa marca aqui, ó. Amobox. É dessa marca aqui. Amobox. Não sei se tá dando pra vocês verem aqui. Gente, super resistente. Olha. Material maravilhoso. Veio várias moladinhas lá na Shopee, né? Porque eu dei avaliação. Aí, gente. Vou mostrar aqui pra vocês o restante. Vou montar tudinho aqui pra vocês verem. Pera aí. Tem esse pequenininho. Confesso que eu pensei que era maiorzinho, né, gente? Mas também tudo falta de atenção, né? Não prestei atenção na descrição. Eu vi o alto na promoção. Vou comprar, né? Logo eu vi. Tava na promoção, né? Quando eu fui ver, gente. É porque é menor, entendeu? De que o outro que é mais caro, né? Os potinhos são menores. Mas eu amei. Fiquei apaixonada. E vai me servir muito bem. Aí. Tem esses menorzinhos aqui também. Ó. Eles são três tamanhos diferentes. Aí, veio três unidades de cada. E tem esse maior aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu acho tão lindo o macarrão aqui dentro. Meu Deus do céu. Eu acho muito lindo. Aí tem esse aqui maior. Agora eu vou arrumar tudinho aqui pra vocês verem. Todos eles. Então, meus amores. Vou mostrar aqui pra vocês mais de pertinho. Um aqui já tudo arrumadinho, tudo organizado. Tá vendo? Eles são em três tamanhos. Vieram nove peças. Nesse tamanho menor aqui. Esse aqui, gente. E esse maior aqui. E eu amei, amei, amei de verdade. Vou comprar mais com certeza pra poder montar uma família enorme desses potes herméticos que eu sou apaixonada. Achava muito lindo. E é isso, gente. Gente, agora eu tenho os meus. E aqui eu vou mostrar tudinho pra vocês de novo. Minhas comprinhas. E eu espero, meus amores, que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Para vocês que tiverem interesse de comprar, né? Para a casinha de vocês. Vou deixar tudo aqui na descrição dos vídeos. E eu espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aí bastante like nesse vídeo, gente. Bastante like mesmo. E é isso, meus amores. Um beijão e até o próximo vídeo.